Se você gosta da formação clássica dos Vingadores no cinema, vai ficar surpreso com a formação original da equipe nos quadrinhos, porque é um pouco diferente. Criado em 1963, a equipe era composta por Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Formiga e a Vespa, que se reuniram para enfrentar o Loki. E o Capitão América só apareceria três edições depois, ao ser encontrado congelado. Após a Batalha de Nova York, Tony Stark entra em uma espécie de paranoia e, junto com Bruce Banner, constrói o Ultron, com a intenção de proteger o mundo inteiro. Mas nos quadrinhos, quem constrói realmente o Ultron é o Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga, que foi literalmente escanteado dos filmes. Aliados do Ultron no segundo filme, os irmãos Maximoff também têm suas origens bem diferentes. Isso porque, no universo cinematográfico, eles são apresentados como humanos aprimorados, mas nos quadrinhos, eles são mutantes e filhos de ninguém mais, ninguém menos do que o Magneto em pessoa. E esse é o motivo deles terem passado bons anos na Irmandade dos Mutantes, que é um rival clássico dos X-Men, antes de se juntarem aos Vingadores. No segundo filme de Guardiões da Galáxia, descobrimos que o verdadeiro pai de Peter Quill é o Ego, que é um ser celestial. Mas nos quadrinhos, a história é bem diferente, porque Quill é filho do Imperador Jason, um guerreiro que caiu na Terra por acidente e se apaixonou pela mão de Quill. Mais tarde, um dos inimigos de Quill é o Thanos, cuja ambição foi bastante modificada da versão original, porque no MCU, Thanos quer eliminar metade do universo para alcançar um equilíbrio e restaurar a paz, tendo uma questão mais filosófica. Mas, originalmente, sua motivação era impressionar e conquistar a entidade morte, por quem ele era obcecado. E o problema é que ele só ficava na friendzone, porque a morte gostava mais do Deadpool. Outra diferença no ataque de Thanos é como os heróis desaparecem, porque no MCU, ao virarem pó, eles somem de vez, mas nos quadrinhos, eles são enviados para o mundo da alma, que é uma espécie de universo que fica dentro da joia da alma. Um dos criadores originais da iniciativa Vingadores é o Nick Fury, que tem a sua história ligeiramente modificada, porque nas HQs, Nick Fury é um soldado veterano da Segunda Guerra e se mantém jovem, usando uma fórmula anti-envelhecimento. Já no MCU, tanto a fórmula quanto o seu passado na guerra foram omitidos. A história de Thor Ragnarok é bem diferente dos quadrinhos, porque no MCU, o Hulk vai parar em Sarkar por um acidente em A Era de Ultron, após uma nave o levar para lá. E no planeta, ele se torna um guerreiro famoso, até o Thor chegar e juntos eles escapam. Mas nas HQs, essa é uma história do Hulk, e não do Thor. Em Planeta Hulk, os Illuminati, que basicamente é um grupo formado pelas pessoas mais inteligentes e influentes do planeta, como por exemplo, Reed Richards, Doutor Estranho, Professor X, Namor, Raio Negro e Tony Stark, e decidem que o Hulk é uma ameaça para a Terra, e resolve enviá-lo para um planeta pacífico e isolado. Mas, por um erro de trajetória, a nave do Hulk acaba em Sarkar. No planeta, Hulk começa com um gladiador da mais baixa hierarquia, e vai subindo aos poucos, até chegar o momento em que ele lidera uma revolução e se torna um novo imperador de Sarkar. Além disso, ele conhece a Caieira, por quem se apaixona, se casa e é engravida. Mas, em determinado momento, a nave de Hulk explode, matando parte da população e também Caieira e seu filho, o que deixa Hulk furioso, voltando para a Terra em busca de vingança, e começando um novo arco, Hulk contra o mundo. Thor, Amor Trovão, além de ser muito decepcionante, também é bem diferente. Começando pela Jane Foster, que nos filmes não é realmente digna, conseguindo usar o Mjolnir, porque Thor pediu ao martelo que sempre protegesse a Jane, mas nos quadrinhos, Thor se torna indigno de usar o Mjolnir, após Nick Fury sussurrar a ele que Gore estava certo. Nesse momento, Jane é chamada pelo martelo, que considera seus valores nobres o suficiente para torná-la digna. Mesmo sabendo que cada vez que ele usa o martelo, sua vida é encurtada, porque cada transformação elimina os efeitos da quimioterapia, Jane escolhe continuar sendo Thor para proteger os outros. Uma segunda mudança no filme é no vilão Gore, que tem a sua espada ligeiramente modificada, porque originalmente a Necrosword é uma espada derivada do Knu, que basicamente é o deus dos simbiontes. Quem utiliza a espada tem os poderes do Knu, que é habilidades sobre-humanas, imortalidade e poder criar monstros das sombras. Outro vilão de Thor é a Hela, que nos filmes é a primogênita de Odin, sendo irmã mais velha de Thor e Loki, mas na verdade ela é sobrinha de Thor e filha de Loki. Além disso, foi cortado o meio-irmão de Thor, Balder, que foi apenas mencionado no MCU. Uma das grandes diferenças do MCU está no Bucky Barnes. Nos quadrinhos, ele é só um adolescente e o sidekick de Steve Rogers, sendo um Robin do Capitão América. Já no MCU, Buck é um ano mais velho que Steve. Outra diferença está na lavagem cerebral. No MCU, ele é capturado pela Hydra e passa por um condicionamento mental completo, com suas memórias apagadas e a programação de soldado invernal ativada. Mas nos quadrinhos, Buck é capturado pela União Soviética e sua perda de memórias deve a amnésia causada pela explosão de uma bomba. A forma como o Buck recupera a memória também varia entre as versões. Nas HQs, o Capitão América usa o Cubo Cósmico em Buck, que recupera a memória imediatamente, encerrando seus problemas de programação mental. Já nos filmes, isso não acontece da mesma forma. Mesmo depois de recuperar suas memórias, Buck continua lidando com os requisitos da programação, o que faz sua participação em Guerra Civil ser muito maior do que a original, incluindo o momento em que Zemo recita as palavras de controle mental e o plot de que ele matou os pais de Stark, algo que não acontece nos quadrinhos. Guerra Civil é o filme com maior diferença na Marvel, sendo bem menos ousado em comparação com os quadrinhos, começando pelo motivo da briga. No MCU, tudo acontece após um acúmulo de destruições dos filmes anteriores, resultando no Acordo de Sokovia. Esse acordo busca registrar todos os indivíduos aprimorados com as Nações Unidas, transformando-os em uma força policial sob o controle da ONU. Mas nos quadrinhos, a situação é bem diferente. O conflito surge após um jovem grupo de heróis, chamados Novos Guerreiros, que, em busca de fama, enfeita uma equipe de vilões, sem pedir reforços. Isso resulta na explosão do vilão Nitro, que destrói uma parte da cidade e uma escola primária. A partir disso, é formulado o Ato de Registro de Super-Humanos. O governo dos Estados Unidos quer que todos os heróis, assim como armas de destruição em massa, revelem suas identidades secretas e se tornem agentes federais. Tony Stark é a favor da medida, acreditando que isso ajudaria a ganhar a confiança do público, que estava cada vez mais desconfiado. Já Steve Rogers é contra, o que leva cada um a montar uma equipe, com dezenas de pessoas de cada lado. Para você ter uma ideia, a equipe do Capitão América incluía Falcão, Demolidor, Hércules, os irmãos Sue e Johnny Storm, Golias, Luke Cage, Mulher-Aranha, Justiceiro e o Visão. Já a equipe de Tony Stark contava com Hank Pym, Homem-Aranha, Reed Richards, Ocoisa, T-Hook, Ilva Negra, Sentinela e os Thunderbolts, que são uma equipe de vilões, que incluiu o Venom, mostrando que Tony Stark não mediu esforços para vencer. Mas, após a morte do herói Golias, o Homem-Aranha e o Pantera Negra se juntam ao lado do Capitão América. Depois que a equipe do Homem de Ferro vence, o Senhor Fantástico e o Tony Stark constroem uma prisão chamada Zona Negativa, onde heróis e vilões presos convivem juntos. No final, a ataca que se terminou de forma trágica, com o Capitão América se rendendo e sendo assassinado. Com isso, Buck Barnes assume o mando de Capitão América. A maneira como a Capitão Marvel adquire seus poderes varia entre as versões. Nos quadrinhos, a Miss Marvel original, Carol Danvers, tem seu DNA fundido quando o primeiro Capitão Marvel, em uma explosão. E como ele era um Kree, Carol se torna meio humana e meio Kree. Já nos filmes, a Carol é totalmente humana e adquire seus poderes ao absorver a energia de uma explosão proveniente do Tesseract, que é a Joia do Espaço. Posteriormente, ela faz uma transfusão de sangue com o Yon-Rogg, adquirindo assim o sangue Kree. Outra diferença está na Joia da Mente, porque nos quadrinhos, o Visão não tem acesso à joia. E, originalmente, quem possui uma joia na testa é o Adam Alok, que no caso é a Joia da Alma. Além disso, o Visão foi criado pelo Ultron, mas ao perceber que seu criador era repleto de ódio, ele se une aos Vingadores. Falando em Adam Alok, esse personagem é um dos que apresenta as maiores diferenças. Nos filmes, Adam é criado pelos soberanos e deveria ser o melhor de sua espécie, sendo uma espécie de arma contra os guardiões. Já nos quadrinhos, um grupo de pesquisadores, chamado Ainclave, queria criar o ápice do potencial humano, ou ser mais perfeito que um humano poderia se tornar no futuro. E depois de aprender sobre o que é certo e errado, ele percebe que seus criadores tinham intenções malignas e rapidamente se rebela contra eles, destruindo o complexo e fugindo. Além disso, como já mencionado, nas HQs, Warlock tem a Joia da Alma em sua testa, estabelecendo um vínculo simbiótico com ela. Por último, a maior diferença está em sua personalidade, porque ele é muito menos cômico nos quadrinhos. Na verdade, ele é um dos mais sérios e respeitados do universo Marvel. Dá pra contar nos dedos quantas vezes ele sorri, quanto mais rir, e quase nunca faz piadas, ou é a piada, além de ser um dos seres mais fortes do universo Marvel. Uma das frases mais famosas da Marvel é a do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas você sabia que originalmente quem fala isso é o Stan Lee? que é o narrador de uma das histórias de The Amazing Spider-Man de 1962. Uma das grandes inspirações de Peter Parker no MCU é o Tony Stark, que tem grandes diferenças para os quadrinhos, começando pela sua origem, porque no filme, Tony é sequestrado no Afeganistão por um grupo terrorista chamado Os Dez Anéis, mas nas HQs, ele é capturado durante a Guerra do Vietnã. Sua personalidade também é modificada, porque originalmente ele é bem mais sério e pouco sarcástico, além de ser ainda mais egocêntrico e menos altruísta, mostrando diversas instabilidades e conflitos internos, como seu sério problema com o alcoolismo, o que gera um arco inteiro sobre isso, chamado O Demônio na Garrafa. O amor de Tony no MCU é a Pepper Potts, que também é diferente, porque nos quadrinhos, o Sr. Stark teve vários relacionamentos, inclusive com membros da própria equipe, como por exemplo a Vespa, e além disso, a Pepper se casa com o melhor amigo de Tony, Happy Hogan. Em uma história muito louca, a mãe de Tony, Marie Stark, teve complicações na gravidez, e Howard queria garantir que eles tivessem um filho, buscando ajuda alienígena para o nascimento, mas depois disso, a saúde do filho piora, fazendo com que os Starks escondessem a criança em um hospício da Fundação Marie Stark, e logo depois adotassem o Tony, para encolver tudo isso. E somente décadas depois, Tony saberia sobre seu irmão, Arnold Stark, com quem tenta criar uma amizade, mas não consegue.